E aí galera beleza? Nando tá achado na parada com mais vídeos do Saints Row The Theory para computador Beleza então né? Fazer a missãozinha Começa o que eu faço Upgrade tem para fazer o upgrade mas eu não quero por enquanto Vamos fazer a missão né? Vamos fazer o de Sims mesmo Depois do 15 e depois da Angel Bora então galera vamos sair daqui né? Vamos vazar daqui e vamo bora Vamos aí todo mundo escala aqui e daí ó eu voltei Está aqui a minha garagem que eu acho Não para ir para a rua Eu sei que era garagem e ela era para ir para a rua Eu fui trollado Vamos lá Vá para as docas Vá para as docas Mãe 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 Tem banana Tem banana Vai banana frita Não sei fazer Não sei fazer Não sei fazer banana frita Então Depois me ensina Então depois me ensina Então depois me ensina ué Então depois me ensina ué Para fazer banana frita Para a frente O que vocês acham? Uma boa ideia? Será que eu faço? Primeiro uma vez vai ficar bom bagulho né? Se ficar bom a minha banana frita Vai para a frente ensina como fazer banana frita É né? Primeiro tem que ter Primeiro vamos deixar né? Para ver se fica bom Beleza galera Vamos levar os zimos Até as cargueiras aqui ó Na frente ó Uma pela roto Vamos aqui ó Vamos aqui ó Daí vamos aqui Vamos aqui no barco ó Vai ter os inimigos aqui também Caralho porra Ta cheio de inimigos desse demonho aqui velho Vai louco a bitch ó Para o carro aqui ó Quer dizer lancha? Para o demonho Vai Para aqui Para porra Agora vamos subir Cadê o? Tá vamos para cá então ó Tá cadê o meu parceiro pô? Morreu folgado Zimos Ó o negão tá aqui O seu negão tem morrido velho O negão é imortal Liga boy Então vamos para cá então ó Mata os inimigos Como sempre Eu só mato na cabeça Bem mais Pra mim é só na cabeça rapaz Tá vamos nesses pézinhos aqui ó Vê o que que é Aqui esse pé é chulé Já tô das cate Já tem um aqui ó Dois aqui se não me engano Vamos abrir o container Vê o que a gente acha Ache os hole crates Que que porra essa? Achei nada Oh 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 Quero atirar de mim aí ó pô Quer morrer? Morre Morre demônio Beleza? Cadê os outros containers? Container Número 2 Abri a porta número 2 Tan 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 Quem tá aqui? Se tem um leão daqui Eu vou matar velho Se sair um bicho pra... Desse vista a porra Vou matar Ohhhh Chama o que? Dinheiro? Granada Pegar as granadas né? Mas eu já tenho muitas granadas Não dá pegar essa granada não velho Que mal Não dá pegar a granada pô Que sacanagem velho Que porra é essa mano? Abrir essa outra aqui é? Abrir esse outro container E uma vez eu acho esse hole crates Que tem chá de 4 4 de 4 O louco mano! Nossa fogu... Uau! Nossa foguetes Mas nada importante ainda Abre outro container... Container número 3 Abrindo a porta número 3 O que é isso? Let's go boy! Abrindo... Vê o que que tem? Não tem nada... Não tem nada de dinheiro né? Já queria... Opa mano! Que que é isso? Oh! Gostei daqui! Fazer um fuk fuk com elas A gema nossas putas Sabia? A missão do negão É só arregastar a puta Sabia? Negão é punha inteiro pra caralho Negão é cafetão acho Vamos aqui na outra então Uhul! Abaça outra aqui Oh! O que que é isso aqui porra? O que que é isso aqui mano? O que que é isso aí? Oh! Sai fora! Sai tio! O bicho tá me matando velho O bicho tá... Caralho velho! O bicho apareceu em nada Sai tio! Sai fora tio! Ô tio! Sai bicho feio! Sai bicho feio! Sai bicho feio! Sai bicho feio! Pô! Esse cara não era nosso aliado Já virou do mal ué! Só vira casaca do demônio Tu vai morrer rapá! Sai... Sai bicho feio! Bicho feio! Vai morrer bicho feio! Tô morrendo caralho! Esse bicho tá atrás de mim! Oh! Sai fora! Caralho meu Deus velho! Esse bicho tá atrás de mim porra! Cara o bicho tem cheater Não aparece o life dele O bicho não morre Que mentirado é essa velho! Cara o bicho não morre não porra! Que que é isso? O bicho não morre porra! Que que é isso porra! Agora vai morrer esse demônio aqui! Hasta luego mano! Hasta luego! Acabar com o brutamontiço Morreu! Hehehehe! Gostei! Morreu! Morreu! Morreu de morte matada! Isso mesmo! Ele morreu de morte matada meu irmão! Olha o que que tem aqui! Mais putas pra pegar! Beleza! Sai fora via demônio! Oh Deus! Cara cadê o negão velho? O negão não faz porra nenhuma pô! Só tá coçando o saco mano! Que que é isso? O negão pra me ajudar não! O negão só me ferra! O negão só me ferra! Por aí que eu falo! Se o negro não caga na entrada Ele caga na saída! É sempre assim galera! É sempre desse jeito! É isso assim galera! Então beleza! Aqui vai tem alguém pra matar ó! Mata esse cara aqui! Cadê esse cara? Cadê o cara? Cadê o cara velho? O cara morta e desapareceu mano! Que que é isso pô! Ah tem dois aqui ó! Mata esses dois aqui! Cara como eu sou vesco velho! Tô de óculos! Tô errando tiro! Mas acertei! Eu acertei! Vem cá tiazinha! Bem no peitão! Ela silicone se deu mal! Cadê o cara daqui velho? Nosso cara! Puff! Capotou! Não sei como é que ele caiu! Só sei que ele caiu caindo! Abriu os outros containers né galera! Vai ter mais pra cá! Babau! Tchau tchau! E tá! Vai ter mais aqui ó! Containers! Abri eles né galera! Aqui não é container! É! Mas é lá em cima ainda! Caralho! Nananana! É muito azar pra uma pessoa só velho! Sai! Sai capeta! Sai! Sai capeta! Cara o bicho tá aqui ó! Acaba com ele aqui esse caralho aqui ó! Matei ele! Sai na cabeça aqui ó! Sai na cabecinha ó! Hum! Boiola! Morre! Morre! Ah tora! Não consegue me atirar é otário! Toma! Agora consegue! Ai meu Deus! Sai fora! Tá fora bicho! Aqui tio! Tio! Não não fica lá em cima! Não não sai fora! Sai! Sai! Sai fora tio! Fica aí em cima! Fica aí em cima! Fica aí! Sai capeta! Que bosta velho! Bicho tá atrás de mim! Corre negada! Corre negão! Corre! Corre que o negão vai te pegar! Corre que o negão vai te pegar! Meu Deus! Caralho! Bicho tá aqui mano! Sai negão! Sai negão! Sai negão! Sai negão Zulu! Sai Zulu! Tá foda velho! Agora quase morri mano! Sai capeta! Sai! Show satanás! Show satanás! Na casa do senhor não tem chatanás! Show satanás! Show satanás! Caralho velho! Cara ninguém ajuda também né pô! Cara eu tenho uma gang pra que? Eles fazem porra nenhuma! Tô aqui com a minha gang! Deveu o negão ajudar? Não né? Se fudeu! Au au se fudeu! O negão se fudeu! Quer dizer não é negão né? Ele abriu tamantes! Ô Zimus! Pra ficar aí parado porra! Eu sei que tu é negro! Faz porra nenhuma! Mas ajuda né? Se não ajuda não atrapalha porra! A gente quer que eu faça tudo sozinho né? Eu sabia né? Quem é seu nano tá baixado pra se ferrar né? É tudo eu tenho que fazer sozinho essas paradas aqui! Ninguém ajuda! Só atrapalha! Legal né? Pra atrapalhar tem um monte de gente! Agora pra ajudar! Não tem ninguém! Beleza! Eu sabia que ia matar esse negão aqui! Não é negão! Não é negão! É um brutamontis moreno! Tá mais pra branquelo! Isso sim! Morreu! Hasta luego! Brutamontis! Destruído! Hummm! A arma vai ser boa! Mas eu não quero pegar arma não! Eu não quero pegar arma pois por quê? Por quê? Explique a Nanta Bajara por que não vai pegar arma! Porque a arma é pesada! É muito ruim pra matar os inimigos e correr! Na real essa arma nem dá pra correr! Então não peguem ela! Abrindo! A porta número 5! Tan 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 tan! Beleza! Vai lá com o negão vai! Vai lá com o negão vai! Vocês não fazem porra nenhuma! Isso me atrapalha! Ah! Sua esquenga maldita! Falta só mais alguns aqui! E tan 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 tan! Porta número 6! Não tem nada! Legal! Porta número 7! Opa! Tem o quê aqui? Tem uma arma aqui ó! Vou pegar essa arma aqui! Aperta R pra pegar né? Eu mudei a minha arma para... Para, para, para essa aqui! Que eu não sei que arma que é! Essa é boa! É boa sim! Logo mais eu compro condição pra ela! Porta número 8! O que aqui tem pra pegar na porta número 8? Tem uma porra que eu não sei o que quer! Que porra é essa? Porta número 10! Vamos lá então! Na porta número 10! Pra dar sorte! Liberamo! As garolas da Popozuda! Vai Popozuda! Vai! 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 Pega comigo aqui porra! Vem! Vem! Se liberte! Tá! A gente pegou todas! Levar pro Zimus! Vai! Zimus! O que tá fazendo aqui porra? Quando é pra ajudar tu não ajuda né? Só atrapalhar! Tá! Vá para o norte da plataforma! Que é pra cá! No pontinho azul do mapa! É lá que nós vai! Pula filha da pula! Pula filha da pula! Uhul! Pulou! Pula filha da pula! Pula! Pulou! Sobe filha da pula! Sobe! Sobe! Subiu! Subiu! Agora dá fora filha da pula! Uhul! Pulou! O bicho é bom! Pulou! Que nem de action! Hahaha! Vamos aqui pra cá então! Chegamos primeiro com os outros! Agora mate quem? Mate a trickers! Eu não sei falar em dois porra! Não sei o que que é! Pega a metralhadora! E mate as trickers aqui ó! Bate esses caras aqui! Mata com a metralhadora! Que eu recomendo que vocês usarem a metralhadora! Para explodir em geral ó! Vai ter esses explodão! Todo mundo! Uhul! E eu tô com fome! Terminou esse detonado aqui para comer banana frita! Que me tô com vontade! Parece que eu tô grávida! Mas eu não tô grávida! Eu só tô com fome! Bata o helicóptero também ó! Bate tudo vocês! Vê se mexendo! Hahaha! Tô muito mal! I am bad boy! I am bad boy! Madafacado! Mata que tão aqui galera! Falta só esses daqui ó! Não deixa ele chegar aí perto de ti! Se chegar tá ferrado! Não meu pai! Eles estão vindo aqui porra! Sai! Sai capeta! Bata pra Jesus! Bata pra Jesus! Bata pra Jesus! Ah mãe não me enche? Não me enche mãe! Batendo aqui galera! Matem também ó! É meu Pai Céu! Cara mas se eu passar essa fase eu vou rezar 3 Pai Nosso do Céu! Pai Nosso que está no Céu! Santificado seja vossa nome! Eu esqueci o resto pois eu não sou de igreja! Então vamos tentar na sorte! Ave Maria cheia de graça! Uma copa de vinho! Três de cachaça! Pai Nosso é bebê bom! Cuidado! Cuidado! Cuidado velho! Tô morrendo porra! Ele tá morrendo caralho! Não é negão pra me ajudar porra! O negão nem ajuda! Cara o negão não faz porra nenhuma mano! Só atrapalha velho! Ele tá morrendo! Ah meu pai tá morrendo mano! Destruímos barcos! Não sabia que destruindo 25 barcos tu ganha uma conquista! Eu tô morrendo eu vou sair daqui antes que eu morra! Eu não quero morrer pô! Eu não quero morrer viados! Eu quero passar a fase velho! Eu não quero morrer aqui pô! Eu não quero morrer no detonado velho! Melhor fugir daqui né! Melhor fugir daqui antes que alguém me mate! Que eu tô quase morrendo! Ou quase indo pro SAKU! SAKU! Sai! Sai tio! Sai tio! Não vem aqui não tio! Não vem não! Tô pensando que é quem! Vai entrar aqui dentro! Melhor! Até a minha life me enche nu! Beleza! A minha life encheu! Bora matar mais inimigos! Vocês viram né! Que ela lança! Aquela arma lá! Deu conta do recado! Eu vou ficar aqui! Sai fora tio! Sai fora tio! Que que é isso mano! Tá passando passando que que é hein! Tá passando que que é hein! Tá passando que que é hein! Porra! Caralho! Vai tá foda velho! Corre negão! Corre negão! Corre negão! Corre! 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 Zimos! Ajuda porra! Cara! Zimos não faz merda nenhuma mano! O Zimos! Não faz porra nenhuma esse cara! Também né! Tem que ser nego! 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 Não faz nada de certo! Se não caga na entrada caga na saída né! Tem que ser nego! Sai! Sai! Se fosse japonês! Chinês! Salandês! Esses coreanos aí! Ia fazer tudo fácil! Mas não é preto! Caralho velho! Estudia! O que que eu estudei? O que que eu estudei meu irmão? Faz Zimos! Ajuda Zimos! Não atrapalha filho! Mote kill! 150 de 500! Quase outra conquista! Eu gosto de fazer conquista! Sai! Sai! Galinha! 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 vai ter mais aqui o helicóptero voa 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 o helicóptero voa voa o helicóptero deteste fazer essa voz e ficou rouco mas é engraçado voa voa o helicóptero voa voa o helicóptero voa no Poider az.Vai aqui na cabeça.Mata...Morreu custando comprar uma munição,vo.Tô sem função já requested munição falta só matar mais 1 aqui ó zolicóptero aqui a voa matar Our Hustle vaí que ele me mate recarrega as armas vai recarrega isso aí recarrega mesmo Carrega a arma tio Bota aqui tio Tio Explodiu Beleza Mas é foda mano Espere pro Chopper Quem é Chopper na real Aguarde pela Chopper Quem é Chopper velho Quem é É Chopper de tomar Se for assim vai na Oktoberfest Que tem um monte de Chopper Cara piada sem graça minha Eu vou pra Zorro Total velho Eu vou pra Zorro Total pra Sodium Piada muito sem graça Cadê tu seu puto Cadê tu Ah tá aqui embaixo Tá todo mundo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá todo mundo aqui Vimos aqui né A nega tem que empurrar Ah tá Tá vindo a gangue Sabia Nossa gangue tá vindo Veio o helicóptero Beleza Entra no helicóptero Vamos entrar então né Entra no helicóptero Vamos aqui ó Suba as escadas Suba Suba as escadas Subindo pra cima Não sobe Toma aqui então Beleza Suba as escadas Agora destrua Agora temos que ajudar essa aqui ó Tá vindo inimiga aqui galera Vem dois inimigos Capiroto Tá tocando rockzinho maneiro Ok do mal Uhul Destrua os barcos galera Eu gosto disso Cowabunga Motherfucker Destrui essa outra aqui Destruímos tudo 10 barcos destruídos Faltam só mais 15 Pra completar Me conquistar Uhul Destruímos tudo Ah cara Alguém tá falando comigo agora Porra Toma no cu Geralt tá falando comigo agora Na Steam Pra jogar comigo Eu não quero jogar porra Tô gravando Quando eu gravo Eu não falo com ninguém Nem comigo mesmo Uhul Tá muito abestado Vendo mais barcos Que venha barcos pra destruir Pra fazer conquista de boa Aparece seus putus Cadê vocês Mas é mesmo mesmo Errei o tiro Uhul Destruímos o barquinho O lindinho Barco da mamãe Destruímos o barco Pirata Uhul Vamos destruir isso aqui Destruiu Nossa Que vesguice que eu sou Que vesgo Porra Caraca Eu sou vesgo Sou vesgo Mas eu sou inteligente Uhul Destruímos todo mundo aqui Esse barco do som do mal Caralho Tá cheio de barco Vai porra Destruí Ah Que lado Aliado nosso Esses barcos aqui Não sou não Todo inimigo É tudo inimigo É tudo Tudo inimigo Sétio Oh vei Tô errando tiro aqui Pra caralho Cadê Cadê você Cadê você 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 Tá aqui Temos que destruir o barco Antes que eles destruam O helicóptero Voa voa O helicóptero Vamos destruir Tutu 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 Cara Meu missus tá ligado Ele faz uma curva Ele vai e volta Só mais 5 barcos Pra destruir Ah que já boa Vou se destruir 20 de 25 Barra 20 barra 25 Caraca Quem tá tirando de mim Porra Quem tá tirando de mim Mano Eu não consigo olhar pra frente Só pro lado Legal né Eu quero olhar pro lado Mas não consigo Veio Só atrapalho Mó pra caralho Isso Mó pelo chiado Do vídeo Mas é isso aí galera Mó pelo chiado Que tá dando chiado Agora deu Vamos mandar vocês Pro inferno Ho 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 Vai lá com o capeta E eu como sempre sou mesmo Agora foi Helicóptero destruído Destruí o helicóptero Nossa velha Não atira na parede Porra Atira no helicóptero Xablau Matei Tutu Tô matando Tutu Nosso helicóptero tá aqui Pra gente ajudar Pra gente ajudar Tem uma puta de caindo Ninguém pegou Ela aqui morra Morra cachorra Ui Nossa velha Tá vindo todo mundo agora Caralho velho Tá cheio aqui Matar isso aqui né Tchau 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 Vai com Deus Tu também vai morrer Tu também aqui Atira cara Ele Atira mano Atira Atira Atirou aqui morreu Aqui também Vem aqui ó Toma aqui Atira Cuidado gente Aqui ó Demões Aqui Atira embaixo Aqui de novo galera Cuidado com o carro galera Tão menina atrás da gente Vai atrapalhar a gente pra caralho Nossa barra tá diminuindo Mas Nós tá matando todo mundo Nós é do mal Nós é o capiroto Uuu Eu saio capiroto Saiu no capiroto Loco Tá tão voltando pra cidade Brainstorm Cadê os vimos Quem tá vazando nossa foguete Matar os caras aqui ó Pode Tem cara de granada Vai fora tio Bazuca não Bazuca não Mas Que que é Vocês quer o que Bazuca não Poxa Caralho vai tá cheio Esse cara dá sniper tudo Cara minha missa tá ligado velho Ele faz uma curva muito louca Chablau Morreu Vai morrer tio Tama meu lança foguete Ele errou de novo Mas que bolsa mano Toma no cu mano Toma no cu Toma no cu Toma no cu Qual é Qual é Qual é tio Qual é Qual é Vai ter mais aqui Vai pra frente Destrua Sai fora tio Sai 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 Vai 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 Pra casa Manjona Nosso helicóptero tá de boa Parece que tá né Qual é O helicóptero tem um aqui ó Destrua Vai Conseguir Conquistar Dos helicópteros Tô Muito Tô Muito Laca Porra O helicóptero Que Lá Destruímos Desfio Desfio Escarinha Tô Tinha Tchau Tia Vai Com Deus Vai Com Deus Porque Diabo Tá De férias Vamos Seguir A Tiazinha Muito Louca Cara Essa fase Não acaba Nunca Defenda Super Tô Defendendo Super Super Vai Cair Pra Baixo Alguém Tá Caindo Mísseo Lá O King Kong Aqui King Kong Parece Lá Na Frente Tô Com Três Estrelas Da Polícia Legal Parece GTA Vai Chupa 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 Vai Chupa Como Estamos Minha Gente Que atreve Gente Sayonara Muchachos Explodindo Tudo Tô Explodindo Tem Nossa Foguetis Com munição Infinita Que atreve Muito Retardado Sou Muito Retardado Eu sou Retarda Essa menina Retarda Mesmo Fumaça Saindo Aqui Que merda Fumaça Saindo Vai Destruir A Poluição Do mapa Vai Destruir Tudo Do jeito Helicóptero Aterrissando Cadê os Carros Quero Quero Destruir Carros Quanto mais Carros Destruir Mais Conquista Eu ganho Então Beleza Conseguimos Todo Mundo Descendo Descendo Do Helicóptero Agora Vai Desce Descendo Ah Dirija Para Brutal Ou Para Santos E Agora Tem dois Caminhos Para Aí Esquerra Direito Só Vou Será Dirija Para Brutal Ou Para Sem Chega Kill Vem Ir Pelo Caminho Esquerdo Eu Ganho Uma Conquista Se Eu Pelo Caminho Direito Eu Ganho Outra Conquista E Muda Na Real Um Pouca História Mas Tanto Faz Galera Importante É Fazer Missão Vamos Dirigir Então Para 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 Cá Seu Caminho Mais Perto Eu Acho Quem Quiser Pelo Caminho Direito Pai Pelo Caminho Direito E Quem Vamo A única Coisa Que Me Importa Zer Esse Jogo Eu Sou Muito Barbeiro Sou Barbeiro Pra Caralho Tô Tirando A Carteira De Motorista Vou Matar Todo Mundo Sai Sai Da Frente Sai Da Frente Que Eu Tô Passando Uh Uh É Nesse Que Foi Pro Chão Tá Dirigimos Pra Cá Voltando Para A Frente Onde Tem Que Agora Onde Tem Que Agora Que Eu Não Sei É Só Isso Só Beleza Dirigimos Pelo Caminho Diferente Da Esquerda Sempre Faz Os Caminhos O Importante É Jogar Os Caras Da Game Inimiga Mais Onde Jackson Passou Começou Uma Fase É Isso Aí Cash Oito Mil Quase Nove Mil Mais De Oito Mil Respeito Dezoito Por Cento De Respeito Bônus Uh Conseguimos Bônus 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 Conquista Aconsada Got a break A dune Galen Like Magdalene A conquista varia Galera Pois você poderia Fazer o seguinte Poderia Caminho esquerdo Ganhar uma Conquista Caminho direito Ganhar outra Conquista Para voltar Para ganhar Conquista Galera Vocês tem que Fazer tudo novo Detonado Voltar desde o começo Só fazer ordem Contrária Não vai tocar Fativo Mas fazer o que Né galera Missão aqui Para fazer De quem Ganhamos aqui Uma arma nova Parece Estou pegando Começou Vou atropelar Toda manda Meu irmão Descei aí Na minha casa Estou falando Na minha casa O que vocês querem O que vocês querem Mais três missões Para fazer A 15 Oleg E o Angel Quem eu faço No próximo vídeo Escreva nos comentários Bom galera É isso aí galera Se gostou do vídeo Dê joinha Comente Favorito E se inscreva No meu canal E se não gostar Do meu vídeo Vá pro inferno Porra Violência é fudida Mano Mas é isso Seus pirocudos Se gostou do vídeo Dê joinha Se inscreva no meu canal Para ficar sabendo Como é que tem vídeo novo Para vocês assistirem E se não gostou Vá pro inferno mesmo Isso aí Nos vemos No próximo vídeo Galera Eu não sei Qual vai ser Qual o detonado Vai ser E não É pra parar aqui É isso aí Que eu estou cansado Memo Tudo bom pra vocês Até mais Falou e fui Tchau Nara Muchachos